Vamos protagonistas para mais um quadro protagonista em concursos de todo sábado às 11 da manhã aqui no nosso canal do YouTube. Mas antes de eu já passar para essa questão, faz o seguinte, deixa teu like, compartilha essa questão de concurso para quem almeja passar em concurso e claro, te inscreve no nosso canal. Toda segunda-feira aula ao vivo às 20 horas, toda quarta-feira vídeo aula nova às 20 horas e todo sábado no quadro protagonista em concursos onde a gente corrige questões de concurso do Brasil afora. Ô diretor, pode soltar a vinheta, por favor? Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista. Meu nome é Rafa Buquerque, o Prof. Rafa, e estamos aqui no quadro protagonista em concurso para que a gente corrija juntos questões de concursos do Brasil afora. Para você que almeja passar em concursos e também, claro, obviamente fazer o teu melhor ali na beira do leito. Vamos para a questão de hoje então? Vamos lá, vamos ler com atenção. Vem comigo aqui. Questão de hoje da EPSER de 2017, um concurso muito desejado no Brasil, né? Vamos lá. Associe os sistemas e funções do organismo aos medicamentos relacionando a coluna 1 com a coluna 2. Muito bem, sistemas e medicamentos. Coluna 1, sistema hematopoietico, sistema nervoso central, sistema cardiológico e sistema digestório. Coluna 2 refere-se aos medicamentos analgésicos e ansiolíticos, fibrinolíticos e anticoagulantes, antifiséticos e antieméticos, cardiotônicos e antianginosos. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é então o seguinte. Eles nos deram medicamentos e nos deram sistemas. O que acontece? Quais são os medicamentos que recebem o nome ali que atuam em determinados sistemas? É isso que a gente tem que fazer nessa questão aqui. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar, vamos ir pelos medicamentos que eu acho que fica mais fácil a gente resolver essa questão. Vem comigo aqui. Vamos pegar a coluna 2. Analgésico e ansiolítico. Analgésico e ansiolítico são medicamentos. Analgésico é para dor, ansiolítico é para ansiedade, para diminuir a ansiedade. Se a gente perceber, são medicamentos que vão atuar no sistema nervoso central. São medicamentos relacionados à dor, que é o cérebro que vai nos ditar a dor ou não. É relacionado à ansiedade, especificamente relacionado a alguns lobos cerebrais. Então, é relacionado ao sistema nervoso central. E a gente vai colocar aqui a número 2. Está ali, o sistema nervoso central número 2. Já foi. Fibrinolíticos e anticoagulantes. Fibrino vem de fibrina, aquele conteúdo cicatrizacional mais novo. E lítico vem de quebra, quebra dessa fibrina. Beleza. Anticoagulante. Ante, ao contrário. Coagulante é coágulo. Então, evitar que forme coágulos. Bom, evitar que forme coágulos. Quebrar fibrina ali, quebrar também que refere-se a coágulos. Opa, tem algo relacionado aí. Relacionado ao quê? A sangue. Então, medicamentos fibrinolíticos e anticoagulantes, ele atua no sistema sanguíneo, que é também chamado de sistema hematopoético. Que nós temos aqui na alternativa, na coluna 1, de número 1. Então, nós vamos botar o número 1 aqui. O próximo aqui, são os medicamentos antifiséticos e antieméticos. Antifiséticos é sinônimo de antiflatos. Sabe os flatos, a flatulência, os gases no popular, né? Aqueles puns, né? É isso aí. É os antifiséticos ou também chamado de antiflatos ou antiflatulência. São medicamentos que atuam para evitar gases, evitar flatulência. E antieméticos, hemético ali, vem de hémese com H. E hémese com H refere-se a vômito. Quando a gente refere-se a hémese, então, nós estamos nos referindo aos... Desculpa, nós estamos nos referindo ao vômito, tá? Então, antiemético ou hémese, que nós chamamos também, né? Ó, antiemese, né? Ou antiemético, é para aqueles medicamentos para evitar os vômitos. E também, claro, que a gente fala de náuseas e ou vômitos. Então, atua em quê? Em qual sistema? Sistema digestório, obviamente, né? Então, aqui nós vamos riscar o número 4 e aí vai ficar a 4 aqui. Vai sobrar só um, mas vamos fazer por completo? Cardiotônicos e antianginosos. Cardiotônico, até pelo nome já está falando. Cardio, né? Vem de coração. Tônico vem de músculo. Medicamentos cardiotônicos são aqueles que atuam nos músculos cardíacos, no músculo cardíaco, que é o miocárdio. Por exemplo, digoxina, adobutamina, adopamina, são medicamentos cardiotônicos. E antianginosos são medicamentos que atuam lá no coração também para evitar, por exemplo, a dor anginosa. A dor anginosa é aquela dor, né? Que quando tem uma obstrução numa coronária, que é aquela artéria que leva oxigênio para o miocárdio, tem uma obstrução ali e dá uma isquemia, a falta de oxigênio. E é essa própria falta de oxigênio no local que causa a dor anginosa, a angina. Então são medicamentos que vão auxiliar também nessa angina, esse quadro de angina do paciente. E obviamente nos sobra o sistema cardiológico e nós vamos colocar aqui a número 3. E aí a nossa sequência fica 2, 1, 4 e 3. Não pode ser a letra A, não pode ser a letra B e não pode ser a letra E. Nós não podemos ficar na letra C e a letra D. E se a gente pensar ali, ó, 2, 1, 4 e 3, a gente também não marca a letra C e marca a letra D. E mais uma vez, protagonizando em concurso uma questão de concurso que é, ela é cansativa, tem que ler bastante, mas aqui a gente resolveu para vocês, certo? Não te esquece, te inscreve no nosso canal, curte essa videoaula para eu entender que tu gostou e claro, não deixa de compartilhar com os teus colegas lá no grupo do WhatsApp, da faculdade, do curso técnico e eu te espero no próximo quadro Protagonista e Concurso. Até a próxima, tchau! E aí protagonista, curtiu o vídeo, gostou do vídeo? O diretor vai deixar mais duas videoaulas para te aproveitar e continuar trilhando aqui na Enfermagem Protagonista. E eu quero te lembrar, além dos vídeos da toda quarta-feira, às 20 horas, temos aulas ao vivo, toda segunda, às 20 horas. Então, não deixe de participar com a gente toda segunda, às 20 horas, ao vivo.